Oi, tudo bem, meus caras de vídeo? O filme é uma sensação da tarde, é um filme que eu gosto, Lanterna 20 É um filme de 2011, é um filme de ação, ficção científica e super-herói É um filme que eu gosto de assistir O filme contou com um orçamento de 200 milhões, o filme recadou 219 milhões O filme tem uma crítica de 27% no site Rotomatóis, no site de 27% O filme foi lançado no Brasil 19 de agosto de 2011, no Brasil, Anterna Verde No elenco tem o Ria Inouds, muito conhecido, está conhecido como Dattie Paul Esse filme é baseado no personagem da DC Comics Raior Jordan, um vaidoso piloto de teste, recebe um poderoso anel E é recrutado por um esquadrão de intergalácticos, chamado Lanterna Verde Para lutar contra um feroz inimigo que ameaça acabar com o equilíbrio do universo O nome original do filme, em inglês, é Gritter, Lanterna O nome original do filme é Gritter Lanter Se você gostou do seu filme, passando a sessão da tarde, Lanterna Verde Eu sou muito fã desse filme Abra lá na TV, fã, fã de filmes, séries, tchau Lanterna Verde, passando a sessão da tarde, tchau Irmão, começa o treinamento Vamos apertar Tá pronto? Pode começar o treinamento Tá muito rápido Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido Mais um pouquinho Paparaço Para Não, tá bom Vou parar então Ô, você quase me acertou Passou o pé Você é doido? Uma azul Só para finalizar Uma bazuca Sam Com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua Que vai poder defender Esse Vou mostrar o poder Eu fico peito Goku Drakon Ball Kamehra? Vou te mostrar Não É o poder do Não Cabe Me erra K K É isso Sam, foge, meu poder do Goku é muito forte, Kamehah E é isso Sam, eu vou te derrotar agora Tudo, tudo, eu te derrotar, o que você vai fazer? Irmão, o tudo apareceu, eu tenho que usar minha barreira Então usa sua barreira Meus poderes, eles estão acabando Irmão, eu tenho que usar meu teletransporte E aí Sam, tem novos poderes, eu posso abrir portais Eu não vou deixar, em todos os lugares que eu quero Você não vai deixar, e é você Sam Eu vou te acertar, Tudor Errou Vou tentar de novo Te acertei, Tudor Tudor fez, não vai suportar meu ganho de poder Eu consegui defender, Tudor fez muito fraca Com esse novo poder, você... Com esse novo poder, você não vai conseguir defender Aham, aham, aham Você não aceitou Tudor, eu tenho novo poder do Caio Errou Irmão O Tudor tem poderes de abrir portais Viajar para todo lugar que eu quero Irmão Você vai ter que me dar poderes também de abrir portais Poderes Poderes Já vi portal Tá, vou te dar poderes então Agora Você tem novos poderes, irmão Sam Agora você pode abrir portais Pronto Hum, legal Tem certeza? Consegui Consegui Agora eu vou ter que ir atrás do Tudor Agora eu poderei ir atrás do Tudor Irmão Olha Foi uma bola Maravilhosa De poderes Top demais Veja Nossa, que legal Esse treinamento tá funcionando Seus poderes estão só evoluindo Seus poderes estão só evoluindo Ei, seno Eu vou te dar uma par Eu sou o vilão dessa história Eu vou te dar uma par Um poder novo Esse poder Você não vai conseguir defender O quê? Eu não consigo entender Tudo é, eu te derrotar com um poder, um poder esse, que eu nunca, um poder novo, te derrotar, tudo é. Irmão, derrotei o Tudor. Que bom, irmão Seno, o Tudor não vai incomodar nós por um bom tempo, ele não vai incomodar nós por um bom tempo. Irmão, uma nave alienígena, que legal né, olha lá. Nós destruí ela sem querer. No... Tudor. 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 Tudor.